E aí pessoal tudo bem com vocês espero que sim bem-vindos ao canal aqui quem fala com vocês é o Nildo Rodrigues e o vídeo anterior eu expliquei como você está jogando no emulador Dolphin game jogos de gamecube online né também offline que é o mesmo processo é só que hoje né eu fui passar um game para um amigo meu e me lembrei que esse game que eu passei para ele uma extensão diferenciada tanto é que quando eu coloquei arrumei esse jogo né é eu não consegui usar no meu Dolphin aqui porque os jogos de gamecube ele tem várias extensões ó tem a rvz gcm tem a iso normal né que tem essa daqui imagem ISO tem é a vgz parece o gvz ao parecer com a extensão e essa daqui a n kit essa n kit pessoal ela é o seguinte ela é a Nintendo kit né que da própria Nintendo que ela usa para compactar uma versão uma versão ISO vocês podem ver que a iso é um ponto 35 giga 1350 é é é megabytes o que acontece essa extensão n kit ela deixa a imagem com 646 mega né praticamente metade do tamanho e não perde nada que ela faz isso ela compacta um modelo de compactação dos games da própria Nintendo que é usada naquele programinha front-end que tem nintendo i para você jogar os jogos de gamecube então para usar no 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 emulador no Dolphin tem uns que não funcionam por exemplo essa última versão a 5.0 15 105 e não abre ó a versão a versão de 1 giga a versão dela aqui ó a versão n kit e daí se eu se eu colocar estou ciente do ziz quero continuar ele não vai abrir entendeu vai dar um erro não vai abrir vai ficar lá blá 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 enrolando não vai abrir e aí vai fechar por né alguns não vai abrir ele vai fechar o outro vai fechar então tem que converter volta ele pra iso né aqui acontece vai ficar muito muito grande 1.300 e poucos mega 1 giga 300 né aqui ele vai fechar aqui ele vai dar o erro não vai abrir assim alguns possam ser que abram né porque mas dependendo do vídeo vocês também tem que dar configurações gráficas ele não abre né então tem que converter seja voltar a iso porque esse modelo aqui ele é uma iso compactada né esse n kit é a iso mas tem que converter e quem tem a versão 5.0 a antiga ela já abre automático mas não precisa de converter só demorar um pouquinho porque ela tá muito compactada aí às vezes o arquivozinho ele demora aí tá vendo já abriu essa aqui tá aqui pessoal isso porque eu já converti vou explicar para vocês como converter entendeu só que o problema da 5.0 é que ela não lê os outros arquivos e os outros jogos e não é rvz e a outra gvz ou algo parecido abrir isso ela reconhece a iso mas ela não reconhece rvz que é uma versão bem bem compactada também compactada também da iso né porque vai para colocar no cartão de memória usb é para vocês colocarem não para ler no nintendo i né outro formato de arquivo para nintendo i no iu né os jogos de aqui no cúbio e o r entendeu e para gente converter esse n kit vamos precisar de um programinha chamado n kit v a versão 1.4 aqui pessoal tá o n kit eu tenho de completo aqui vou deixar na descrição para você baixar na descrição não lá nos comentários fixados é o n kit 1.4 só aquele que é completo que eu já tenho mais o conversão de compartilhar do gamecube e outras coisas complicadas aqui ó n kit v 1.4 a beleza ele vai vir compactado essa não clicar aqui ó download now e aí vocês baixam ele não tem problema nenhum não tem vírus se der um errinho aqui na hora de baixar aqui ó que é vírus e só colocam aqui é marcar manter beleza você que tá demorando aqui tanto a internet aqui ó eu tenho isso porque essa é 300 ou não pois é o n kit v 1.4 como eu já tenho instalado aqui não vou instalar ah pois é pessoal então nós vamos no n kit 1.4 vocês vão aqui no n kit processing assim é p abram ele se é daí lá no modo administrador beleza e aqui pessoal é não me chamada apenas aqui que ele vem aqui clica ele vem aqui na função ele vem esse teste mod clicado vocês tiram teste mod beleza do jeito que tá você deixa aí vamos lá na pasta aonde vamos editar o jogo de vocês no formato n kit né joga para cá e ele faz a leitura o n kit.iso que ele é a compactação da iso alguma que a selecionar a select mode mas vamos selecionar é convert convert to iso entendeu se o seu é emulador ele lê essa gccz gccz que eu tinha clicar em convert to iso e processo beleza eu vou dar uma pausa e quando terminar vou explicar para vocês direitinho como é voltando aqui pessoal acabou né quando ele termina ele fica aqui ó vou ver ver verificação completa e aqui ó output a saída ele diz o caminho onde saiu a home e aqui no caso no disco local é na pasta onde tá o programinha pasta processo e gamecube e o arquivo o chari em corrido que é um gamezinho de naqueles heróis japoneses os robôs ultraman espectraman tem esses aí entendeu aí converteu para iso que nós vamos fazer eu posso resetar aqui o teste programa eu vou na pasta do programa n kit processos processados e mcube e tá aqui ó chari em corrido aqui ó beleza como eu já tenho ele lá eu vou apagar beleza vou no meu emulador que tá aqui ó versão iso 1.3 ou 1.36 giga aqui ó e ele vai abrir o game normal sem e eu não abri tudo ó e aí vou deixar a tela cheia para vocês verem a artesinha do game lembrando que a versão 5 ela lê esses formatos, não lê aquele outro que é RVZ porque é outro formato mais compactado que é para vocês rodarem cartão de memória e no pendrive através do programinha do Wii U ou um programinha que eu vou colocar dentro do que ele fica multável pelo pendrive e o cartão SD que vocês colocarem no computador não sei se vocês conhecem esse jogo aqui, já viram por aí, eu também conhecia, conheci só um tempinho atrás, eu nem sabia que existia esse jogo um colega meu do nada perguntou se eu já joguei aquele jogo dos meninos no triciclo, dos robôs americanos, black camarada, ultraman, eu nem sabia, aí ele me mandou um link, mandou vídeo no youtube aliás, aí eu vim tentar baixar e o que aconteceu comigo foi isso aí a primeira vez, só que no meu 5.0 ele funcionou normal e no outro que eu uso mais multijogos que é mais novo, mais novo, ele não chegou a funcionar e quando eu converti ele também não funcionou, porque eu uso a placa de vídeo no notebook, ela é boa, então eu uso, ela tem suporte a Vulkan e 4K, só que no jogo ele não vai, só na i80p, só que eu deixei em 720, e coloco, posso colocar o PGL, né, que ele funciona, mas eu vou colocar DirectX12, mas é pessoal, espero que tenham gostado, eu vou deixar o link também desse joguinho aí nos comentários fixados para vocês, né, se vocês acharem interessante, beleza, muito obrigado a quem viu esse vídeo, espero que se curtirem deixem nos comentários aí, alguma coisa, alguma pergunta, deixe seu joinha, compartilhem para a galera e também assinem nossos canais aqui, valeu pessoal, se inscrevam lá no Discord, curtam na nossa página no Instagram, tem o blog também, beleza, vamos ficar com o restante aí do clipe aí, valeu pessoal, fui! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Música